Um recém-nascido morreu depois de passar mal durante toda esta quarta-feira em uma maternidade no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. Segundo a família, foi a própria mãe quem realizou o parto. Foi por volta das oito e meia da manhã de quarta-feira que o bebê desta senhora nasceu. Ela disse que fez o parto sozinha, porque nesta maternidade no Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus, não havia médico. Horas depois, o recém-nascido morreu porque inalou resto de parto. Eu mesmo fiz o meu parto, eu mesmo. E aí no fim ainda teve uma médica que foi lá e disse que eu fui ocupada, que eu não ajudei o médico. Mas como eu estava com nove centímetros e um pouquinho já pus dez para deslatar, mas quem ia me ajudar lá? Não teve ninguém. De acordo com a família, o bebê ainda ficou vivo por pelo menos 14 horas. O médico chegou depois da criança ter nascido, que o transferiu para o Instituto da Mulher. Ainda segundo a mãe, uma enfermeira se recusou a ajudar, porque apenas o médico poderia continuar com os procedimentos. Quando o bebê nasceu, ele virou de cabeça para baixo e ficou inalando o resto do parto. Ficou lá e ela pedindo socorro da técnica, todo o tempo chamando a técnica e ela disse que não podia fazer nada. O que aconteceu? A moça, a acompanhante, com medo do bebê morrer ali, ela virou o bebê. A acompanhante fez isso. Isso demorou ainda um tempo para o médico chegar. Esse seria o sétimo filho de Elaine. Em nota, a direção da maternidade negou que o parto tenha sido feito pela mãe e informou que ela foi examinada assim que deu entrada. A nota diz ainda que o bebê não chorou ao nascer e foi levado para a sala de reanimação, onde foi entubado e precisou ser entubado. Quatro médicos obstetras e um neonatologista estavam de plantão ontem. A criança precisou ser transferida para a UTI do Instituto da Mulher, onde faleceu. A família diz que o bebê morreu ontem, mas a Suzã diz que foi na tarde de hoje. Quase 3 mil litros de gasolina foram apreendidos na noite desta quarta-feira em um barco no porto da Manaus Moderna. Foi durante a madrugada. O combustível seria levado para o município de Autazes. Quem tem os detalhes é Priscila Mello. É isso mesmo, a embarcação ia para o município de Autazes e segundo a capitania dos portos, eles conseguiram apreender o combustível e o barco depois de uma denúncia anônima. Foram cerca de 3 mil litros de gasolina a bordo e ainda estava sendo levado junto com os passageiros, o que é proibido. A gasolina já foi devolvida a um posto de combustível. Já a embarcação vai ficar na capitania dos portos. A proprietária e o tripulante que comandava o barco vão responder pela irregularidade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada Priscila. E olha, teve gente que preferiu um programa mais tranquilo nesse feriadão. A exposição da Marinha recebeu muitos visitantes hoje à tarde, lá no porto de Manaus. Durante todo o dia, a movimentação foi grande no porto de Manaus. Tudo para ver de perto os navios de guerra da Marinha que patrulham os rios da região. Uma oportunidade de passeio durante o feriado para a Maria Letícia e o pai Josiel. Eu tive a oportunidade de matar uma curiosidade minha de anos, de saber como um mergulhador consegue salvar a própria vida. E foi muito valioso essa informação, essa oportunidade de interagir com a Marinha. Eu admiro muito porque eles estão aqui, eles estão representando a gente, brasileira, amazonense. Eu admiro muito eles. Você é do passeio de hoje? Sim. A visitação só foi liberada hoje. É que os três países participam da Operação Bracoper da Marinha. A intenção é reforçar a segurança na Amazônia e estreitar a relação entre o Brasil, a Colômbia e o Peru. Além das grandes operações, o navio Patrulha Fluvial Rondônia também realiza outras ações durante o ano aqui na região amazônica. Ele também é usado em busca e salvamento, socorro marítimo. Serve para patrulha naval, inspeção naval. E em alguns casos ele também faz atendimento médico orontológico das populações ribeirinhas. Oitocentas pessoas passaram por aqui. Os três navios saem de Manaus nessa sexta-feira, às nove da manhã. Eles devem seguir para Letícia. Aqui no Jornal em Tempo nós já mostramos a história de vários atletas que brilham em diversos esportes. Hoje vocês vão conhecer duas mesatenistas amazonenses, Brenda Vitória e Suzy Pinheiro. As meninas têm um sonho em comum, conquistar grandes títulos no tênis de mesa. É tanta conquista que mal cabe nos braços. Ela tem fome por vitórias. É o reflexo de tanto treinamento, intensividade dos treinos. Acho que é isso. Aos 16 anos, a mesatenista tem vários sonhos. No esporte e nos estudos. Ela se dedica bastante ao estudo, ao esporte. Ela quer fazer medicina, né? Então ela estuda bastante e treina. A mãe é a maior incentivadora da menina. Brenda é o orgulho da casa. Dedicada em tudo, vive uma rotina pesada. A gente acorda bem cedo para ir para a escola, depois treino. Ainda tem que, depois de tanto treino, a gente ainda tem que ficar com... Tem que se manter disposta para poder estudar de novo. Aí só chega lá para as oito, nove horas da noite. Às vezes o técnico dela vem trazer, né? Vivaldo. E sempre às vezes vem trazer. Um amigo também que joga com ela lá, colegas. De treino, né? Às vezes vem trazer ela. Quando não, ela vem sozinha mesmo de ônibus. Eu sei que é uma correria. Mas é... É... Gratificante, né? Tudo isso, né? De casa para o treino, depois de dois ônibus e uma hora... Ela chega a esta escola particular, onde passa boa parte do tempo. Eu treino mais ou menos quatro horas por dia, de segunda a quinta e dia de sábado. Quantas horas? Mais quatro horas, cinco horas por dia. Ela está nesse caminho certo. Inclusive tem essa bolsa atleta, né? Do governo federal. E... Renovou mais uma vez. E é uma atleta jovem que se destaca a nível nacional. A menina vem de uma conquista. Foi medalha de ouro no campeonato amazonense na categoria absoluto feminino. E carimbou vaga no brasileiro que será em Toledo, no Paraná, no mês de outubro. Sim, eu estou com uma expectativa de ganhar algum lugar do pódio, um terceiro lugar, no mínimo. Então, para falar alguma coisa, né, no brasileiro. Pelo treino dá para perceber porque atleta tem tantas conquistas. Habilidade, rapidez, técnica, concentração fazem parte do repertório dela. E não pense que por isso as coisas são mais fáceis, não. A adversária está à altura de Brenda. Suzy Pinheiro, apenas 13 anos, natural de Nova Irão, descobriu o amor pelo tênis de mesa e logo se mudou aqui para Manaus. Conversei com meus pais, perguntei se eu podia vir para cá para me seguir carreira no tênis de mesa para ver se consegui alguma coisa no futuro. Deu certo. Desde janeiro ela veio com o pai para cá. Eles moram com os irmãos dela. Com apenas sete meses de dedicação ao esporte, a garota chama a atenção. Ela joga de igual para igual com as principais mesas tenistas daqui de Manaus. Impressiona muito o quanto o nível técnico dela subiu e o quanto ela já tem ido para o quinto sete com a Brenda, com a Ivone, com a própria Isabelle. E com certeza também ela já é nome aqui em Manaus e futuramente no Brasil. Suzy também vai viajar. Será para os Jogos Escolares da Juventude em Coritiba, no Paraná. As duas atletas têm em comum o sonho de disputar umas Olimpíadas. O Amazonas tem realidade e promessa lado a lado, em busca de vitórias pelo país. Se depender do talento delas, pode preparar um lugarzinho para mais medalhas. Parabéns às meninas. O Jornal em Tempo termina aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Até lá. O Jornal em Tempo termina aqui, mas 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 o Jornal em Tempo termina aqui. Legenda por Sônia Ruberti